Olá, meus amigos, que a paz de nosso Mestre Jesus nos ilumine, nos ampare em mais um dia em que consagramos ao pão nosso de cada dia. Que a mensagem de hoje possa adentrar o seu lar, adentrar o seu coração, adentrar na sua vida, fomentando a paz, o ânimo tão desejado por todos nós. Peço humildemente a sua interação com o canal, o gostei, o compartilhamento, a inscrição, o seja membro. São pequenas ações que muito colaboram com o trabalho que desenvolvemos no YouTube. A frase de hoje é de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier contido no livro Dia a dia com Chico e Emmanuel. Diz o benfeitor. As lições do Divino Mestre permanecem vazadas nos quadros mais simples da natureza. Um grão de mostarda, uma candeia sob o velador, uma dracma perdida, cinco pães e dois peixes. A didática de Jesus era preciosa. Ele utilizava a natureza. Ele utilizava elementos do dia a dia daquele povo para ensinar os capítulos mais lindos que nós, humanidade, tivemos até hoje. Jesus, no alto de sua cultura, com toda a sua bagagem intelectual, com toda a sua bagagem cultural, com toda a sua bagagem filosófica, poderia ele ter sido o mais eminente dos sábios que passou pela terra. Poderia ele ter sido o mais eminente dos intelectuais que passou pela terra. Mas, ele falava conforme o ouvido alheio o entendesse. Aquela pessoa simples, de simples raciocínio, Jesus falava de modo ao seu coração, utilizando o pão, o peixe, a semente, a natureza. Se fosse um doutor da lei, se fosse um homem importante da época, que já tinha cultura, que já tinha esclarecimento, Jesus, naturalmente, falaria da mesma forma que ele pudesse entender. Essa didática do Cristo mostra a atenção que ele teve e que ele tem para com cada um de nós, dando-nos o necessário, ajudando-nos em nossas necessidades mais íntimas. que é que este exemplo de simplicidade, de amorosidade e de alusão que ele e o seu evangelho faz às coisas simples e à objetividade da vida possa também representar para nós o estímulo e o ânimo para a caminhada redentora. Muita paz, muita luz. Esta é uma mensagem de reflexão não pensemos nela, mas pensemos agora. Música 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 Música